Em 2022, o Brasil bateu recorde de feminicídios. Segundo o monitor da violência, foram 1.400 assassinatos. A cada seis horas, uma mulher foi morta pelo companheiro ou ex-companeiro. Em todas as regiões do país, mulheres são vítimas de feminicídio. Brasil está no topo da lista mundial desse tipo de violência. Por que os brasileiros agridem e matam tanto as mulheres? E o que está sendo feito pelo poder público? Você confere esse assunto no Inclusão desta semana. É nesta quinta, às 21h05, no canal 180. Esta é uma parceria com a TV Senado.